Quanto à sentença, é correto afirmar que o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que requerida a absolvição pela acusação, independentemente da natureza da ação. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 385 Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.